Fala galera, hoje nós estamos aqui em mais um ensaio da Catwalk A gente está fazendo uma campanha para o dia dos pais E uma dica que eu dou para você, fotógrafo, fotógrafo que está iniciando aí nesse ramo Na fotografia, você pode fazer parceria com diversas marcas Pode também utilizar as campanhas aí dia dos pais, dia das mães, dia das crianças Você que tem um estúdio fotográfico, você pode fazer várias campanhas pontuais aí Campanhas sazonais, aí na época de festejo junino, dia das mães, natal, páscoa, carnaval E também você pode fazer esses ensaios também, você que não tem um estúdio Você pode fazer externo, dá um pouco mais de trabalho Mas você também consegue fazer esses trabalhos aí, aumentar sua renda como fotógrafo Esse é o intuito do nosso treinamento Mostrar para vocês algumas atividades além dos eventos Para que em momentos como esse que nós estamos passando agora de pandemia Você consiga ter uma renda e se manter no mercado fotográfico Vou mostrar um pouquinho para vocês das fotos desse ensaio Está ficando maravilhoso Nós estamos fotografando para uma marca de óculos, tá? E um cuidado muito importante que a gente já falou no vídeo anterior Que está lá no nosso canal no YouTube Fotobusiness Tente fazer a foto corretamente, tá? Como é uma marca de óculos, a gente tenta sempre não deixar reflexo nas lentes dos óculos A gente está tentando fazer uma iluminação correta Hoje eu estou usando dois Raisins aqui Pode mostrar aqui, Sarkis A gente está utilizando dois flashes, tá? Para não dar sombra Mas eu tenho que tomar muito cuidado com esses flashes Que ele pode causar um reflexo Provavelmente você já deva ter visto aí em campanhas de óculos Aparece a marca dos flashes nos óculos Preste atenção aí nas revistas de ensaios para marcas de óculos Sempre tem aqueles flashes Tem gente que não se incomoda Mas aqui hoje a gente está tentando evitar esse reflexo Tanto das luzes quanto dos flashes É bem bacana essa dica E aí você não vai perder tanto tempo no Photoshop, né? Você vai economizar tempo aí Que é muito importante o nosso tempo na fotografia Essa é uma dica bem legal para você O Sarkis já tinha falado anteriormente lá no nosso vídeo Para você limpar os óculos antes de fotografar Aquele pelinho, aquele pozinho nos óculos Já vai evitar muito trabalho no Photoshop E hoje eu vou falar para vocês dos flashes Para vocês tentarem arrumar direitinho a luz Para fazer um trabalho bacana E depois ter o mínimo de trabalho aí no tratamento da imagem Hoje eu estou fotografando aqui com 85mm Anikon Essa lente aqui eu amo Eu consigo fazer muitas fotos Eu consigo realizar um ensaio Às vezes só com ela, quando eu quero fechar mais Quando você for fotografar em um ambiente que não é muito bonito Não é o caso aqui hoje porque aqui nós estamos na Bom Tempo É a loja mais sofisticada de móveis de Santos Aqui tudo é maravilhoso Mas quando você for fotografar aí um evento Um ensaio que o local não seja tão bacana É muito legal você ter uma 85mm Vai desfocar muito bem Você vai conseguir fazer desfoques maravilhosos aí Com a luminosidade muito bacana E eu vou usar uma mais aberta também Que é uma 28mm também 1.8 também Da Nikon E como eu sempre falo gente Pensa muito no coração da fotografia O coração da fotografia São as lentes Na nossa parte do treinamento Vai ter um módulo lá só falando de lente Para você comprar uma lente bacana E conseguir fazer um trabalho com o mínimo possível de lentes Para não estourar o seu orçamento agora do início Mas é muito importante você estudar as lentes Qual lente você se adapta melhor E qual lente você consegue ter um resultado melhor Na sua fotografia E qual lente você terá uma lente bacana mounts diversificada Ou seja, eu antes dirijo Qual lente você tem aqui E qual lente você resolve É algo que me encontrar апós Que você tem aqui O importante de uma sessão fotográfica é você estar sempre variando as coisas. A gente está utilizando o mesmo ambiente, mas vou mostrar para vocês várias coisas. O nosso modelo já é profissional e isso ajuda muito porque ele já sabe o que fazer. Você não precisa ficar orientando toda hora, mas é muito importante você estudar algumas poses. Quando for fazer o ensaio está em mente o que você vai fotografar e sempre orientando e fazendo fotos na horizontal e na vertical para que depois a empresa que te contratar tenha vários estilos de fotos diferentes para utilizar em várias redes sociais. Como a gente está fotografando uma marca de óculos, é importante você chegar um pouco mais próximo e fazer algumas fotos bem retrato mesmo. para prevalecer os óculos. Vira um pouco para mim. Vira um pouco mais assim e nisso. Como eu falei para vocês, não sei se você consegue ver aqui, a gente está tentando não pegar o reflexo dos flashes, porque depois dá muito trabalho no Photoshop e vocês já devem ter visto em várias revistas fotos de modelos utilizando óculos. Geralmente sai dois raves nos óculos em várias campanhas. Você vê, tem gente que não se incomoda com isso, mas hoje a gente está tentando fazer aqui a foto o mais correta possível, e a gente está tentando preservar a cor de cada lente dos óculos. Essa lente, no caso aqui, ela é degradê, ela começa escura e vai diminuindo. E a gente está tentando fazer aí uma cor o mais real possível. Mais um ensaio para a gente estar com o Felipe. Felipe Lago, nosso modelo, sempre arrasando nas fotos. E a gente vai fazer algumas fotos aqui para o Felipe. O Felipe já faz algumas propagandas aqui na nossa cidade, na nossa região. Está sendo utilizado por diversas marcas. Fez também um vídeo para a prefeitura de Santos no aniversário da cidade. Está muito famoso. E a gente vai fazer umas fotos maravilhosas aqui na Bom Tempo em Santos. Uma loja muito legal e a gente vai tentar utilizar todo o charme da Bom Tempo com a beleza do Felipe ali. Acompanhe nas fotos e apaixone-se. Acompanhe nas fotos. Acompanhe nas fotos e apaixone-se. Vira a caminha. Vira a caminha. Um pouco menos, calma. Aí. Olha aqui, Fé. Começando na nossa porta E como a gente falou no início do vídeo E depois eu parei de falar Que era a função principal desse vídeo Era a gente falar do rádio flash Eu estou utilizando o Yugno YN622N-TX E qual que é a função do rádio flash A gente está usando aqui o Raze Quando você utiliza flashes remotos Deixa eu tirar aqui para você ver Deixa eu tirar aqui A paz se apertou Deixa eu tirar Aqui está muito apertado Você está com medo que esse flash aqui é o dele Ele apertou bem A gente está usando aqui um flash da Nikon E a gente tem outro rádio Utilizando no outro rádio flash Um flash da Yugno Quando você utiliza flash remoto É muito interessante você fazer luzes diferentes E aqui no caso Como eu não queria sombra No nosso modelo No nosso fotografado A gente utilizou dois flashes E é bem bacana É bem interessante A noite você consegue fazer luzes maravilhosas E te dá também uma possibilidade maior de composição De pose Você consegue se distanciar Você consegue se locomover melhor Sem alteração da luz Você já prepara a luz E aí você pode andar para vários lugares Para vários lugares Você consegue se movimentar bem Isso é muito importante Você tem uma flexibilidade maior Para fazer a sua fotografia Sem alteração da luz O rádio flash serve muito para essa função Vale muito a pena você utilizar flashes fora da sua câmera É importante que você leve um assistente Uma pessoa para te ajudar Porque é muito complicado Na hora de um ensaio Você ficar parando para arrumar esses detalhes É importante que você tenha uma pessoa aí ágil Que consiga fazer esse trabalho para você E vale muito a pena É um equipamento para fotografia barato Você consegue comprar pela internet Você também consegue utilizar só um flash Caso você só tenha um flash Você consegue comprar um rádio E utilizar somente um flash Hoje nós estamos utilizando dois flashes E aquela dica que eu também dou Você que está iniciando na fotografia Você não precisa comprar Que nem aqui Esse flash é um SB900 Um flash desse deve estar hoje Eu não sei ao certo Mas em média uns dois mil reais para mais Uns dois e meio Porque o dólar está muito alto Mas você consegue também fazer com Eu estou utilizando ali um flash da Yugno Que é muito É menos da metade do valor Do investimento aí De um flash original As diferenças Muita gente pergunta né Ah um flash original Qual que é a diferença para um flash Como o Yugno Ou como o Godox A diferença gente É que esse flash ele vai Ter mais recurso E ele vai ter uma durabilidade maior Com certeza um flash original Você tendo cuidado aí No seu equipamento Ele vai durar muitos anos E um flash chinês aí Como o Yugno Ele vai te atender muito bem também Mas ele é mais sensível né E para a gente que está aí no dia a dia E dando porrada Às vezes o flash cai Mas é um investimento que vale muito a pena Você comprar aí Pelo menos Ter um flash de marca E você pode comprar um Yugno Tem diversas marcas aí Mais baratas no mercado Ou se também quiser comprar dois Paralelos né Como a gente chama Também vai te ajudar muito na fotografia Vai fazer um trabalho excelente Eu comecei a utilizar alguns flashes da Yugno E eu gosto muito do resultado Para mim Eu só preciso de um equipamento que saia luz E ele consegue me dar um resultado muito bacana Então essa é a dica que eu dou para você aí De flashes externos A gente está usando aqui um Raze Para suavizar um pouco a nossa luz Tá E você consegue Eu acho que o que é importante na fotografia Com flash externo É você ter uma mobilidade E você conseguir fazer composições diferentes Sem alteração da luz Vale a pena você ter aí esse equipamento E treinar Pega lá a tia A sogra O cachorro As crianças E comece a treinar 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 E tente fazer fotos boas Tá A gente está utilizando aqui hoje A gente não quer Que os nossos óculos tenham reflexos Algumas fotos são reflexos Mas a gente tenta posicionar O nosso modelo aqui O nosso fotografado Para que a gente consiga fazer a foto O mais correta possível Ter pouco tratamento das nossas fotos Tchau Tchau